Pedro vai sentir o peso da coroa em Novo Mundo. Depois de se tornar o regente do Brasil, o príncipe entrará na mira de Avilés por se negar a seguir ordens da corte portuguesa. O vilão vai encomendar a sua cabeça a Thomas, mas o nobre conseguirá escapar. Quer saber como? O Notícias da TV te conta tudo. Mas antes, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Depois que Dom João VI caírem em uma armadilha e retornar à Europa, Pedro se tornará o manda-chuva do país. O general do exército português se intrometerá em todas as decisões do governante para obrigá-lo a respeitar todos os interesses da metrópole à risca. Ao perceber que o herdeiro do trono tem outras ambições para o país, o militar não verá outra saída se não tramar sua morte com o personagem de Gabriel Braga Nunes. Thomas mais uma vez vai contratar Jacinto para fazer seu trabalho sujo. O bandoleiro receberá a missão de abater Pedro durante uma expedição nas florestas próximas à fazenda de Santa Cruz, uma das residências oficiais da família real no Rio de Janeiro. Em meio à cavalgada, o amante de Noemi vai ser encurralado pelos comparsas de Avilés. A mão de Jacinto, entretanto, será acertada em cheio por uma flecha disparada por Joaquim nas cenas que serão exibidas na próxima terça, dia 14 de abril. O artista vai conseguir colocar os malfeitores para correr e conquistará a confiança de Dom Pedro. Ao colocar os pés no palácio, ele se espantará, não só ao descobrir que salvou a vida do futuro imperador do Brasil, mas também por finalmente reencontrar Ana na novela das seis da Globo. E aí, está curtindo o reprise de Novo Mundo? Comente aqui no vídeo! Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br O link está na descrição do vídeo.